A CIDADE NO BRASIL 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 Estação Cercado Desembarque pelo lado direito do trem Desembarque do Tный Exit a train to the right side of the train When onboarding, mind a gap between the train and the platform To the right side of the train, mind a gap between the left side of the train A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL